Aí, o busão do P9, o busão do P9 de movimento! O busão do P9 de movimento! Aí, Lula! Vai pra onde que o jogador cabe no volante? É o jogador cara que tá no P9! Sou da terceira cavalaria de fogo cruzado do pedal das nove. Aí, o quebrador! Voltou! Voltou de boate! Voltou quebrador? Voltei, voltei de toda a força! Voltou quebrador, voltou o Carlin também! Tô aqui, firme! Ué, desceu? O que que houve? Desceu pra limpar o pneu, né? O que que houve, irmão? O que que houve? Aí, Guilherme! Manda bater no tapão agora! Não desiste nunca! Ele nem sabe o que eu gravei! Ele nem sabe o que eu gravei! Tá bom aqui? Dá pra sair? Tá ótimo! Tá ótimo! Pô, galera! Pra quem não me conhece, meu nome é Gilberto Ferreira! E se você, assim como toda essa galera aqui, é um apaixonado pela bike ou está chegando agora, seja muito bem-vindo em nosso canal! Ele é brabo! Ele tá um tempo sem pedalar, mas ele é brabo! Quando ele vem, é sinistro! Voltou brabo! Voltou, hein? Voltou brabo demais, né? Ele é patrocinado pela Calóia ainda! É, vai! Isso aqui é a parte maneira aí do projeto rural! Trilha, porteira e o Bambambam tá vindo ali, reclamando pra caramba! Mas ele vai até o final! Vambora! Desiste não, Bambambam! É nóis, pô! Desanima não! Furou o pneu? Furou! Puts! Furou o pneu! Alexandre, furou o pneu aqui, Alexandre! Vamos consertar! Vai abrir a cancela aqui! Furou um pneuzinho, furou um pneuzinho! Estamos juntos! Isso aí! Aí, galera! A inveja é terrível, hein? O Carlinho furou o pneu! Aí o outro parou pra ajudar! Furou também! É isso aí! É isso aí! Estamos fazendo aqui essa trilha top! Muito maneiro! Hoje tá fresquinho! O pedal tá legal! Bambambam tá vindo ali atrás! Até agora ele tá se saindo muito bem! Sobrou um pouquinho, mas é normal! Ele já tá um tempo sem pedalar! É assim mesmo! O importante é finalizar o pedal junto! Dois pneuzinhos furados! Já recuperado! E tamo na estrada, hein? Vamos seguindo! Isso aí! Luxo aqui, hein? Espetáculo de trilha! Do jeito que a gente gosta! Não é isso, Leandro? É! Outra subidinha aqui, curtinha! Isso aí, galera! Galo cantando! Estamos na roça, hein? Aqui vai sair o Latino Mello, Alexandre! Pela montanha que tá ali na frente! Já estamos próximo aqui ao Latino Mello! Que é a pista que vai pra Bacachá! Pronto, galera! Por incrível que pareça, chegamos aqui no Latino Mello! Asfalto aqui que vai pra Bacachá! Bacachá! Isso aí! Agora vamos andar um pouquinho no asfalto aqui! Alô! Fala, meu amigo! Andar um pouquinho no asfalto! E já já a gente entra aí pro Hotel Fazenda Serra Castelhana! Parabenizar aí, ó! Construção desse recapiamento aqui na Latino Mello! Esse acostamento luxo aqui, ó! Quase uma pista! Quase meia pista de acostamento! Parabéns aí, galera! Muito bom, hein? De volta ao rural! De volta à estrada de chão! Vamos fazer um outro trajeto aqui! Depois a gente sai no asfalto de novo! Outra novidade aí! Eu não conheço! O Bambambam tá aí, ó! No rabo da fila! Mas tá seguindo! Firme e forte! Vamos lá! Vamos lá! Batedor de escanteio! Bate o escanteio e ainda vai na área cabecear! Esse é o Bambambam! Passamos na porteira ali! A porteira abriu! Abriu sozinha! Falei, ó! Quem abriu isso? Mas acho que tinha ali um sensor de presença! Encostando nela, ela se abriu! Novidade aqui no meio do mato! Que domingo espetacular, hein! Fizemos mais uma parada aqui em outro Hotel Fazenda! Hotel Fazenda Serra! Castelhana! Castelhana! O que é esse que eu olho? É bom entrar em geral e bater foto! Tá filmando! Tá filmando o jogador caro! Coencoen no volante Coencoen no volante Coencoen Um ônibus bem antigo aí, eu não sei nem que ano é isso É bem antigo 1900 e sei lá quanto 1800 e alguma coisa Maneiro, maneiro, maneiro Top, top Isso aí galera Hoje o pedal tá assim Muito bicho Ali tem avestruz, cisne negro Aqui tem uns pônezinhos Top, top, top Então pessoal, vamos encerrando Nosso vídeo por aqui Dentro desse ônibus Espetacular Muito maneiro Morri, sofri, mas cheguei Tamo junto aqui Nesse ônibus maravilhoso Com meu parceirão Gilberto Isso aí Tá um tempo sem pedalar, tá de volta Morreu, sofreu Mas chegou, isso que é importante P9 não deixa ninguém pra trás Não é isso? E lembrando também que o sul da terceira cavalaria de fogo cruzado Do pedal das nove Bravo, brabo Super brabo Super brabo Carlinho, é o que? É um brabo mirim? Eu sou brabo, brabo Quebrador mirim É mini bambambu Compartilha aí, dá um like Vamos que vamos Até o próximo Até o próximo Até o próximo